E começa em todo o país a campanha de multivacinação. Crianças menores de 5 e com idade entre 9 e 15 anos devem ser levadas aos postos de saúde para colocar em dia as imunizações. O início da campanha em uma segunda-feira antes de feriado no estado não chegou a aumentar muito o movimento nos postos da capital. A tia e as priminhas acordaram cedo para acompanhar a mamãe Ana Paula e o Lucaian de só 10 dias que foi fazer a vacina. Só que a Josiane descobriu que precisa voltar ao posto para verificar a carteira de vacinação das filhas de 7 e 10 anos para a atualização. Como eu vim com ela porque ela tem cesárea, daí tem que levar o nenê, daí fiquei sabendo hoje. A campanha de multivacinação tem o objetivo de colocar em dia todas as vacinas de crianças menores de 5 anos e dos 9 aos 15 anos. É importante que os pais levem as crianças aos postos, mesmo se a carteira mostrar tudo em ordem. É que neste ano o Ministério da Saúde alterou o esquema de 4 vacinas. É importante a revisão da carteira de vacinação para poder atualizar de maneira adequada. Então a busca, a vinda ao posto é importante no sentido de haver um resgate e uma atualização dessas vacinas que atualmente aumentou o número de vacinas disponíveis na rede pública. Os postos receberam doses extras de todas as vacinas. A campanha de imunização vai até o dia 30 deste mês. No próximo sábado, dia 24, os postos também estarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde para o dia D de vacinação. Mas a Tainá não vai esperar para garantir a proteção do pequeno Otávio, de 2 anos. É muito importante dar a vacina no dia certo, conforme a recomendação. Normalmente no posto que eu levo ele, eles pegam e anotam para mim e avisam. Olha, se aparecer na televisão, daí tu vem e traz para nós.